Produção, vamos para as cartinhas na tela. As cartinhas primeiro da Cade, que está fora do CBLOL. F. F Cade, ou seja, cartinhas definitivas da Cade, tá? O que a gente der de nota agora são as cartinhas definitivas só ano que vem, mano. Assim tá bom, não? Vamos para a gente dizer? Caralho, velho. Não tá bom, não. Não tá bom, não. Dá para salvar aí um caralho, mas eu ia falar que... O Grel teve oito bagres. E foi pouco ainda, viu? É, acho que tinha que ser quase todos, mas... E foi pouco ainda, é. Querem começar pelo Grel já? Vamos ali? Vamos dar ali nele? Cara, eu não acho que ele teve uma série de bagres. Vocês acham? Alguém que acha isso? Que ele foi, tipo assim, 60 e poucos, 60 e tantos? Mano, bem perto disso, tá? Eu acho que ele foi, tipo, 70, 71. Eu não botaria ele no 69 ou abaixo disso. Setentinha, estamos bem conversados sobre o Grel aqui. Caralho. Eu tô muito em dúvida entre o 69 e o 70, tá ligado? Eu acho que é bagre, Minerva. Vocês acham que é bagre hoje? Ele foi bagre nessa série? Bagre, bagrão mesmo. Mano, ele... Eu acho que ele foi mesmo, porque aquela Sejuane dele tava feia demais. E todas de Power Shock. Inclusive, ele pegou Power Shock contra Trandall, tá ligado? Que sempre foi uma coisa básica, tá ligado? É, sempre foi uma coisa básica não pegar Power Shock contra Trandall, velho. O único jogo que eles ganharam foi o Grel MVP, ao mesmo tempo também, tá ligado? Foi aquele jogo de x-ar o dele, entendeu? E eu acho que cabia um setentinha nele aqui, bafo, pra sair legal, tá ligado? Sair por cima, cima entre aspas, né? Cima para ele. Mas querem 69 mesmo? Eu gosto de 68 ou 69, mano. Aí é contigo, tá ligado? Mas pra mim é bagre. Eu acho que ele não entra na casa 70, não. 69 pelo carinho. 69 pelo carinho. 69 pelo fator, o cara, ele pega aqueles piques doideira e ainda consegue fazer dar certo. Tem o seu mérito também. Mas no fim das contas, o Grel nesse split, assim, ele decepciona muito. Muito. O Sete mandando menos um ali, o Nay. Olha, eu não sei, eu não sei, na real, quem que é, quem que foi o pior, será que foi ele mesmo? 100%? É porque, tipo, a gente vai dar nota pro Trigo. Os KDA dele, os Fregs não foi tão ruim, mas aí ele pegou duas Serafine, tá ligado? Tipo... Isso que é foda, tá ligado? Qual que é a pior nota desse time? É o Grel, não? Pra mim é o Grel. Acho que é o Grel. Acho que é o Grel. Não, mas se você for ver, mano, ninguém jogou como bagre a série, tá ligado? Foi mais o Grel mesmo. Né? Sim. Então tá certo. É, o Vom. Vai ter o Vom, vai ter o Vom. Vai ter o Vom, vai ter o Vom. Tá, eu falo pelo Damage, tá? Não acho que o Damage teve um jogo muito bom, acho que ele foi bem complicado com essas Serafines aí. Pegou a listar, mas eu acho que ele foi ok ainda, tá ligado? Eu acho que vale um 70 e pouco no Damage. Não colocaram ele bagre, bagre, não, mano. Ah, um 73, assim? 72? Acho que 73 é muito. 72? 72. De boa, né? O cara falando, velho. 72. A NTZ ganhou uma série, a primeira série desde 2020, velho. Tudo que eles fizeram nos playoffs vai ser histórico, rapaziada. Os caras não colavam nos playoffs há três anos. Pô, mas já chegou nos playoffs em quarto, né? O Flux tentou duas vezes, ficou em sexto, mano. Porra, Isa. Caralho, dog. Vai agapar. Conforme o sol, ele vai saindo e vai escurecendo o humor do Isa junto, tá ligado? Conforme vem a noite, o Isa vira coveiro, mano. É minha outra personalidade, né? É. É o Dark Isa. Sorte que eu não tô de capuz agora, tá? 72 no Damage e o Trigão ali. Tendo em mente que ele picou dois Serafines, cara. É. Eu também acho que ele deve ser punido pelos piques de Serafine, tá? Não só o Von. Eu acho que isso tem que respingar mais no Von, mas o Trigo também. Cara, tipo... Não faz sentido, não faz sentido. Mecanicamente falando, ele não jogou mal, né? Ele é bom, ele é na vida só, tá ligado? Mas ele sabe jogar com essa Serafine, isso que é o pai, né? Sim, isso, é. Mecanicamente falando, as fights, assim, ele jogou bem e tal. Lenny Fez jogou bem. Assim, jogou dois jogos de Serafine, né? Numa série que é de vida ou morte. Eu acho que ele tinha que ter chamado mais a responsabilidade também, tá ligado? Dito isso... É jogar de Serafine e vira súpio, pô. Dito isso, 70? Você acha que vale mais no Trigo? Porra, o pior é que é foda. Não, acho que vale mais. Eu prefiro... Eu acho que ele tem que estar abaixo do Damage, por exemplo. Eu prefiro 7-1, porque esses dois últimos jogos de Serafine, para mim, foram extremamente comprometedores para a série, entendeu? Obviamente, né? Serafine não fez nada. Porque o Gravy teve que jogar de carry, né? É, já começa aí. Tipo, nesse último jogo, o Gravy joga... Ele teve que picar Tristana, o que não é conforto dele. E no último jogo, tava full AP. E perderam por causa da compra. 7-1, 7-1. A série não tinha D, exatamente. 7-1. O Gravy... O jogo em que o Gravy venceu, ele também foi um dos melhores desse time. Com a Sandra, pra caralho, eu juro muito bem. Só que depois, pra mim, ele se desencontrou muito. Por mais que o Mylon tenha comentado que ele tenha esse azir, eu até acho que ele tem. Não é, tipo, natural dele, sabe? Não é aquilo que ele é bom. Tem que fazer um esforço a mais, né? Pra jogar, né? Isso. Exatamente. Entendeu? Eu tenho que gastar uma energia a mais pra se encontrar ali com aquele azir, essa última Tristana. Então, também acho... Eu não gostei dessa série dele. Entendeu? Mas, ainda assim, eu acho que ele foi melhor do que o Trigo. Sim. E o jogo de Ary dele também foi bom. Que é aquela Ary de Leandre. Sim, sim. Eu acho que dá pra deixar ele no... 7-4, vai? Ele foi o melhor? Quem foi o melhor desse time? O Guigo, o Guigo. Com certeza? Não. Pra mim... Eu até ia perguntar pra vocês. Vocês me autorizam a colocar o Guigo em 80? Ou eu sou lunático? Não dá, não dá. Não dá, não dá. Se o jogo tivesse sido um pouquinho mais bonito, um pouquinho melhor, tá ligado? Mas não dá. Não dá, não dá. Mas vocês concordam que ele foi o melhor do time? 7-5. 7-5. Tá. Pra mim, o Guigo é 7-5. O Gravitário, ele tava um 7-3 ali, tá ligado? Ah, eu acho que não. Eu acho que dá pra botar um pouco mais os dois, tá? Eu acho que o Gravitário seria um 7-5, 7-6. Pô, e o Guigo um pouquinho mais até. 7-7. Vamos... Vamos, então, de Gravitário 7-5 e Guigo 7-7, jogo da galera? Tá, aí sim. Tá. Aí tu falou minha língua, é. Aí tu falou minha língua. Não dá, rapaz. Eu sei, o Guigo ainda tentou e ainda fez uma graça. Mas 80, mano. Você tem que ver que o jogo foi esquisito pra caralho, mano. Foi. Foi um jogo feio, tá ligado? Dos dois times, velho. Foi muito feio, velho. Não dá, mano. Tô pegado, mano. Geralmente, assim, alguma coisa boa que acontecia que parecia bonito, não tinha muita coisa bonita, né? Era só um time trolando muito, aí parecia que o outro tava bom. Aí o outro trolava muito, parecia que o outro ficou bom de novo. Foi tipo isso, né? Os caras estavam falando pra pular o voo que tá bom. Sendo bem adulto e humilde, tá? E bem analítico também. Essa série era uma série que a gameplay dos dois times não tava 100%, tá ligado? Então o draft era muito impactante. No primeiro jogo, a Cade acertou no draft e tiveram um jogo limpo. Nos próximos jogos, pra mim, eles só fizeram cagada nos próximos três jogos aí. Eu acho que eles cagaram no pau no draft mesmo, né? Pra mim é um 60 no voo, porque o que aconteceu nessa série de hoje é uma coisa que eu não via em muito tempo dentro do LoL. Errar três vezes consecutivas em relação a draft e um ainda do jogo sendo full AP, pra mim é 60. E olha lá. E fora que a gente comentou que, tipo assim, o Gravitar, ele tem esse... Não vou falar que é suporte mid, mas é um mid que faz acontecer, né? Que cria jogadas, que, tipo, dá engage, tem um flanco. E o Grell, ele é um jogador mais agressivo, que tem que pegar um, tipo, um jungle forte early game, que ele faz o jogo rodar. Eles fizeram isso no primeiro jogo. Aí depois, nos três, eles inverteram o papel. Exatamente. Tipo, mano, o três Sejuani... Fora que era bom pra cada um. Três Sejuani, fudeu o Grell, daí depois fudeu o Greve, né? Tirou ele também da zona. Eu tô com o chat ali, viu, mano? Eu tô vendo alguns puxando a minha ideia, mano. Eu acho que sessenta não, acho que aqui cabe uns cinquenta e nove. Então, eu ia... Eu tava pensando aqui, vocês não gostam de a gente trazer aquela nota de volta? A famosa, a famigerada? Cinquenta e um, a nota cachaceira. Eu gosto muito do cinquenta e um, porque ela representa muita coisa. Justo. Gosto, justo. Estão comigo? Eu tô. Mano, é porque esses caralho cinquenta e um é uma moda, mano. É uma nota que tem poder, né, Maile? Tem. É o número que tem poder, tá ligado? É o poder da embriaguez. Tá ligado? Embriaguez. É a nota do Gragas, velho. É a nota do Gragas. Tá embriagado. Se é você que vai pagar, eu tô dentro. Mas eu aceito, eu aceito, tá? Eu aceito porque faz sentido, rapaz. Foi paia. Foi bem paia. Pô, três jogos e três drafts ruins, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E o pior é que o primeiro, sabe o que que é? O primeiro ele acertou, como o Eza falou. O Grel com o Jungle Carry e o Gravitar com o Midlaner mais suporte ali e tudo mais. E, cara, errar três drafts seguidos nos playoffs, sendo que já passou pela fase de grupo, já conheceu o time, já tem uma identidade e não buscaram isso, o 51 ainda tá alto. Se continuarmos conversando aqui, essa nota desce mais ainda, viu? Pô, final de split, você tem que conhecer seus jogadores, mano. Exatamente. É tipo, é você conhecer seus jogadores, é literalmente falar assim, mano, você não joga bem de sub-mago, vamos focar no suporte mili. É tipo, né, falando em outras lentes, é você conhecer seu jogador, velho. Ó, só finalizar aqui a Cage com o comentário do Lucas. Na moral, aqui não é culpa da Cage. Se não fosse o Revolta, ia ser uma série bacana, mas ele fez questão de estragar tudo. Parabéns, guerreiros da Cage Stars, por tentar lutar contra a Zika. É, aí eu vou falar, Revolta Diff, Revolta Diff. Caralho, mano. E, tipo, a parada é que nessa série aconteceu um bagulho esquisito, mano, que quem escolheu o Side... Perdeu. Perdeu, tá ligado? Que a NTZ começou escolhendo, perdeu, né? Aí depois a Cage, quando escolheu também, perdeu os outros dois jogos. É, escolheu três, né, seguido e perdeu, né? Que esquisito, hein, mano? Que série bizonha, hein, velho? Essa série foi meio esquisita pra caralho. Quem escolheu, perdeu. Acredito que amanhã vai ser o oposto disso, tá ligado? Eu acho que amanhã quem escolhe o Side, né, o time mais bem preparado, digamos assim, quem escolhe, ganha. Que loucura do cacete, velho. Agora que sim, a gigante NTZ, a seleção, mano. E aí? Cara... Mandou bem, mandou bem. A gente pode começar pelo Yamp ali. Eu gostei muito dos últimos três jogos dele, né? O primeiro ali que começou foi realmente bem abaixo. Era aquela vaia de Conquistador, o Show Black Cleaver. Tava hiper, mega, ultra perdido. Não fez muitas coisas. Porém, nos outros três jogos, ele mandou muito bem, picando o Malkai. Acho que foi Malkai e Sejone e Trundle, esses três picos dele. E o Trundle ainda fechou muito bem. Só errou numa paradinha ali na build, que eu não faria máscara abissal. Eu faria viseja mais roubada no Trundle. Mas entendo. Só que eu não acho que ele belisca e gode. Eu botaria um 86, 85 pro Yamp, tá? O que vocês acham? Ele tá no meia-bomba dos bons ou tá acima do meia-bomba, 86? Eu gostei da gameplay dele também, mano. Eu acho que ele foi... Tirando o primeiro jogo, ele foi muito cleanzinho. Exato. Tipo, ele não fez nada de espetacular, de oh my god. Mas ele tava lá fazendo dele, ajudando o time, dando coverzinho e tal, bonitinho. O que é muito difícil de jogar da NTZ era aquele meio de jogo que eles começavam a perder umas lutas nada a ver com maior vantagem de ouro, né, mano? É, esse time, eles não têm a teamfight na pool, viu? Não têm a teamfight, velho. O ZZK, você pensa em quanto no ZZK, o Mailin? Eu não penso que ela nota muito alta punia, não, velho. Eu acho que o ZZK, ele pode ser o gode aqui. Será, mano? Acho que gode é demais, hein, mano? Eu acho que ninguém da NTZ é gode, mano. Eu também, eu ia falar. Mas belisca, pode beliscar ali perto, tá ligado? Não cabe gode. O ZZK, ele errou bastante nessa série. Se tem algum gode, pode ser ele, entendeu? Mano, eu digo mais. Vamos fazer um bem bolado aqui. Eu acho que o gode é o Aosch, mano. Eu acho que a gente tira... Pode ser o único gode que pode ser o Aosch. É o Aosch, pô. Porque, ó... Fez milagre com esse time aí, mano. Eu acho... Eu apoio, eu apoio, eu apoio. É, só pode ser o Aosch, porque dentro da de Summoners Diff não tinha nenhum gode hoje. Dentro de Summoners Diff não tinha nenhum. Dá pra gente fazer um bem bolado aqui, mano. Eu acho que a gente desce o Yamp pra 84 e deixa o ZZK em 86, 87. Eu curto. Eu tava pensando aqui, além do ZZK, né, tirando o primeiro jogo que ele se matou muito, foi muito boa, mano. Segundo jogo ele foi solado, mas depois solou, voltou no jogo, deu aqueles dois triple kills. Terceiro jogo de Camille, ele solou também o NAR e tava... Começou bem a partida, mas daí depois deixou voltar. O de Rumble foi a mesma coisa, tipo, ele pegou muita vantagem. Cara, sei lá, ele jogou muito... É, ele jogou muito bem, ele jogou muito bem. Só que ele sempre tinha esse deslize em algum momento. Mas eu acho que... Não é só ele, não. Eu acho que o time todo da NT... É o time inteiro. Teve um momento ali de apagão do time, tá ligado? Foi muito estranho, porque não foi linear. As vitórias da NTZ não foram lineares, eles não foram subindo assim, tipo, eles conseguiam muita vantagem, aí cagavam tudo, deixavam a Cade empatar e depois davam um jeito de vencer no final. Sim, é isso mesmo. Dito isso, Nosferos. Mano, ele jogou de Cassiopeia... Eu gostei do jogo dele de Niko. Ai, não. O jogo dele de Niko, que foram dois, na verdade. Não foram dois? É. Mas eu acho que ele... Ele peca muito. Ele segurou muito. É que a NTZ hoje errou bastante, como um todo, sabe? No individual ali, eles vieram errando. Mas a Niko dele, mano, ele tava dando muitas utilizações. Ultimate Boys e segurando a teamfight. Tá. Eu acho ainda que ele tá nessa casa dos 80 aí. Pode ser um 80 cravado? Pode ser. Eu acho. Mas ele, pra mim, tem que estar nesses 80. Tá. Nenhuma mais, né? Nenhuma mais. É, pode ser 80 cravado. Ele tava no grau, mano. Acho que é 80, 81. O tal é 81, o tal é 81. Eu aceitaria 81, porque eu tô lembrando mais aqui daquelas play de Niko dele. Foi muito on-point, tá ligado? Ele deu vários on-bocontos, mano. 3, 4, 5 pessoas. F Loud, Ezinha, atualiza a gente da Loud no Valorant. Lembrando, já vamos pra LCS, viu? Ah, caralho. É, eu tava com a LCS aberta aqui, não tava vendo o Valorant, não. Mas é só pra gente saber. Tão falando F Loud. Tô abrindo aqui, tô abrindo aqui, tô abrindo aqui. Perdemos o primeiro mapa, quer ver? Calma, calma, calma. Calma. Ele é aqui. E o mapa era de quem? Ah, é Paper Rex. Perdemos o primeiro mapa. E o mapa era da Loud. Ah! 15 a 13 pra Paper Rex. Mapa da Loud. Mapa da Loud. Pera, então eles perderam? Não, calma. É total já ou ainda tem chance? Não, não, relaxa, relaxa. Tem chance, né? Lembrando que se perder aqui, tá tranquilo, a gente joga ainda a Lauer. Como a gente ganhou da Fnatic, a gente está na Upper. Se a gente perder, a gente vai pra Lauer. E joga contra a Fnatic de novo, provavelmente. Ou EDG. Entendi. Então tá suave. Tá suave, tá tranquilo, mano. Dito isso, é Fnatic. Tranquilo, tô tranquilo. E a Botlane aqui, guys? Mano, não gostei da gameplay do Nia, tá? Eu vim falando desde o começo da série. Depois deu uma salvada, teve um jogo ali de Rakan, que ele tava fazendo aquele zombo-combo ali com a galera, de Zaya Rakan. Mas pra mim, Nia não tá nem no 80, mano. Que é 78, 79. Pior que os playoffs, o Nia, dentro dos playoffs baiano, desceu muito a gameplay dele. Porque ele, numa melhor de um, ele tava performando muito bem na fase de grupos, cara. Desde que começou o playoffs, ele não tá sendo mais o mesmo Nia que tava farmando crack, tá ligado? Ele tava angariando vários, vários gods. Assim, eu acho que ele tá ok. Pra mim, ele foi o pior do time, né? Pra mim, ele foi o pior do time. É, foi o pior do time, mas ele tá ok. O melhor jogo que ele teve foi fazer aqueles zombo-combo de Rakan, de resto ficou bem empaia. Mas eu acho que nem foi ele que startou o zombo-combo, tá ligado? É, sim, sim, sim. Já o Canalha, eu acho que o Canalha jogou bem, mas eu quero perguntar. Vocês acham que ele jogou melhor que o Yamp essa série? Ai, mano, eu acho que ele foi menos decisivo. É algo muito perto. É porque, tipo, o KDA dele ficou muito alto. É, ele não foi decisivo. Eu acho que o KDA dele ficou muito alto, porque eu acho que as fights estavam fáceis pra ele, o jogo tava mais fácil, porque a Cage tava com bastante melee na algumas fights e, tipo, os tanques estavam trolando, principalmente o Grell e o Damage, tava morrendo muito. E ele era o único AD Carry na partida, em muitos jogos. Sim. Ele tava criando as fights, ele jogou bem. É isso, tá ligado? Deixa eu falar, ó, e se a gente encaixa ele no 85 ali entre o Yamp e o Zezé com um sanduichinho de canalha? Eu gosto. Um sanduíche de canalha, você gosta? Eu gosto. Sanduíche de canalha? Eu gosto. Sanduíche de canalha. Eu acho que cabe, eu acho que cabe também. Eu acho que cabe. Tão gostoso. Ai, vai ser tão gostoso. Pô, esse áudio aí vai fazer história, tá? Esse áudio aí, eu já tô vendo que esse áudio aí vai fazer história, mano. Eu gosto disso aí, ó. Cacete. Pô, gostei, tá? Do Aosh 100 ali. O Aosh. Aosh é God ou não é? Mano, eu acho que é um 90 cravadinho, cravadinho, né? A gente concorda que eles tinham tudo pra vencer as partidas, era dentro do jogo que eles ali estavam trolando, né? Sim. Sim, sim. Os drafts estavam bem bons também da NTZ. E assim, contra a Pain já tínhamos visto isso, achávamos que era porque a Pain era muito melhor que a NTZ, mas vimos que contra a Cage eles apresentaram os mesmos problemas, porém ainda conseguiram vencer os jogos. Então, eu acho que nessa semana, o Aosh pelo menos consegue trabalhar isso pra mostrar uma gameplay melhor contra a Red aí, pra dar uma série boa. Exatamente. Dito isso, Aosh 92? 90, né? Mano, eu botaria 90 cravadinho. É, 90. É, porque, tipo assim, o contraste, ele é muito grande e discrepante, porque a Cage fez tudo muito ruim, né? Tipo, de draft e tudo mais. Ó, vamos lá. Então, meia boca já é muito bom. Então, 90 mais, mais um por bíceps. É, mas aí as duas pernas dele que são malhadas, então é 94, né? Ué. A perna dele é malha dérima. Nossa, é verdade. E o outfit dele, terninho dele, ó lá, coisa linda. 95, então. 95. Não, a armação de óculos dele não tem nem comentários, tem que ser um 96. Então, vamos entender. E o bigodinho? 97. O cavoiaque que tecafageste, 98. Pra mim, guys, é um 90 cabe, mano. É, um 90 cravadinho. É, um 90 cravadinho. A NTC tá aparecendo. Fora aquelas trolladas individuais de mid-game, tá aparecendo um time muito bem treinado, né, mano? Tá ligado? É porque no mid-game sempre tem um cara que faz alguma merda, que desestabiliza a porra toda, né? Sempre tem um lunático que faz alguma merda, toma um pick-off, faz alguma loucura e fode tudo. Mas, no geral, esse time aí parece bem treinado. Mas aí tem outro ponto e agora é a pergunta que não quer calar, antes da gente já entrar na LCS aqui. Esse time joga contra a Red Kennedy? Se eu quero a opinião do Chats também. Joga, temos um game ou não tem? É tipo 3x0 ou não? Ou tem uma série, será? Não. Cara, eu acho que a INTZ consegue tirar um jogo da Red com uma composição específica, um estilo de jogo específico. O próprio Urgot do Zezeka, tá ligado? Que ele tá performando bem, né? Ele perdeu o primeiro jogo. Voltou a picar outra vez, deu acho que dois ou três triple kill. Então, um jogo eles tiram, mas não tem como acreditar em algo a mais, algo melhor do que isso. 3x1 Red de boassa. E se parar pra pensar, a Red é uma cage tipo 3.0, não? Uma fight muito boa, muito rápida, né? Bem, tipo, decisivo nos ingleses e tal, tá ligado? E a INTZ mostrou que não tá preparada, assim, pra essas fights no controle dele, saca? Faz total sentido. Mesmo que a INTZ saia ganhando no early game e tal, rapaziada, a Red é o time que vai puxar o gatilho e dar um engage doido ali, 20 minutos, e esse Baron, tá ligado? E a INTZ toma todas isso daí. Eles tomam todas. Dito isso, 3x1 pra Red. Ou até 3x0, cabe também, viu? Cabe, cabe. É que tem um joguinho que o Titanizada gosta de dar o chesque dele, né? Tá, tá. Um, dois, né? Esse um joguinho é a pólice de seguro, rapaziada. Vai ser sábado? Aí, ó, sábado, Red contra a INTZ, na minha opinião, 3x1. E aí, e aí, domingo acontece o quê, domingo? Domingo é vencedor desse confronto de sábado contra o perdedor de Laudipen. Ah, bacana também. E depois já é a grande final, né? Sim, dia 9 de setembro em Recife. Amanhã vai definir o primeiro time a entrar na final, o primeiro finalista, né? E na semana que vem, o segundo. E daí já tá tudo definido. E é só Recife. Tá todo mundo com nota 1. Deixa assim? Bota 3 aí, Bano. Assim tá bom? Tá pago? Deixa 3 em cada. Tá pago? Tá pago. Tá pago. Mano, eu não quero mais ficar zoando. Eu não quero mais ficar zoando, tá ligado? Porque... Não, vamos fazer a parada na moral. Vamos fazer a parada na moral. Os caras já estão sofrendo já, mano. Sério mesmo, velho. É, vamos fazer na moral. Tipo, se tá ruim pra gente, imagina pra eles, pô. É, é verdade. Não, vamos fazer na moral, então. Vamos fazer nada de boa. Carioca, 46. Tá alto, não? Mano, Carioca não é um 70, 71, não? Porque assim, o primeiro jogo ele jogou muito bem de Ivern. O segundo jogo, ele também foi de Ivern. Ele foi ok. Ele foi ok. E esse terceiro jogo de Kha'Zix dele foi pavoroso. Tipo, ele não teve três jogos bagres. O que vocês acham? Dito isso, 3x0. Não cabe 60, mano. Pra mim, Carioca e Wise é abaixo de... É, 70. Pra mim, Carioca e Wise é abaixo de 60. Abaixo de 60. Eu deixaria, tipo, um 67 no Carioca. E Wise é um 62. Tipo, um negócio assim. Mas aí vocês vão... Tu é amigo. Tu é amigo do Wiser Dog. Não, é a minha opinião. Vamos ver. Vamos achar... Chegar no consenso. Concordo. Pra mim, o Carioca, apesar de ter perdido o Smite e tal, a maioria das coisas não foi culpa dele. Fez o jogo bom de Ivern. Ele foi efendinho. Gostei muito do primeiro jogo. O Carioca foi legal até. Eu acho que quem empenou, assim, jogou mal todos, de certa forma, em algum momento do jogo, foi o Wiser. Eu acho que ele foi o pior. Eu deixaria assim. Vocês podem complementar aí. Eu acho que ele foi o pior, by far. O Wiser, né, no caso. Foi, foi, foi. By far. De longe. Tipo, não foi nem, assim, perto do Carioca, tá ligado? Porque ele não conseguiu fazer um bom jogo em nenhum dos três. Menos que meia dúvida. O Carioca... O Carioca, o primeiro jogo dele foi muito bom. O segundo foi ok. E o terceiro foi horrível. Que nem o do Wiser. Sim. É. Inclusive, a PEN deu bastante prioridade no draft pra ele também. Peraí, que eu vou pegar minha... Pegou dois Renekton, o first pick, tá ligado? E um counter pick no último jogo. E um counter pick no último jogo. Então, tipo assim, ele teve bastante prioridade no draft, entende? Eu botaria o Carioca 69, pelo menos, e desceria ainda mais o Wiser. E botaria 60 no Wiser ali. E 69 no Carioca. É porque, tipo assim, os dois jogos dele realmente foram bons. Os dois primeiros jogos. É que o terceiro de Kha'Zix, ele tava num churrasco puro já, mano. É que assim, eu... O Wiser teve foi só a parada de smite ali. Ele já tava no barbecue já. Eu sou um cara que gosto de mensagens. E pra mim, 51 manda uma mensagem. Nesse Wiser. Mas ele não vai entender a mensagem. Ah, explicam pra ele. Eu acho que o argumentar agora, pra aumentar a nota do Carioca, é irrelevante, né? Porque, tipo assim, o chat agora... É daqui pra pior, é daqui pra pior. O Carioca seja rasgado. E os próprios penzetes também querem que o Carioca seja rasgado. Então, nós temos uma dupla de cachaceiros aqui, então. Dois... Não, não, não. Não é isso? Não, não, não. Do Carioca, se eu tenho, não. Calma aí, calma aí, cara. Calma aí. Pô, que isso? O Carioca é na casa dos 60, pô. Rasga ele, Minerva? Então, beleza. Não, vamos deixar o Carioca com 67, como ele estava. Tá tranquilo. Sim, por favor. Dois cachaceiros, Mini. Quem desempenhou melhor nessa série foi a Botlane. Tá? Então vamos de Dinkedo agora. Onde é que ele fica aqui? Cara, o Dinkedo pra mim ainda é 72, assim. 70 e pouco, 70 e pouco. Dinkedo é 70 e pouco. 72, 73, mano. Entre meia bomba e 70? Ah, eu acho. É, entre meia bomba e 70. Não, 75 é muito. 73, vai. 73, cara. É, é. É porque, assim, os dois primeiros jogos dele de Azir... O primeiro foi okzinho, né, também. Eu acho que um 7... Não é um 7-1, não? 7-1zinho nele. Eu acho que 7-2 isso é legal, mano. 7-2 tá legal. 7-2 tá legal. 7-3 tá legal. É, ficou legal, ficou legal. Ó, eu acredito que o B-Boy, ele foi o melhor do time, tá ligado? Com certeza. Foi, foi, foi. Foi. Ele foi o melhor. Foi indiscutível. Mas eu... Ele cabe nos 80? Não, né? Não dá, né? 3-0 não tem como. Um 7-7, 7-8, 80, não. Acho que não, hein, mano? O B-Boy aqui é da galera? Cara, eu gosto do B-Boy 7-7 pro Delta 7-5. Perfeito. Eu gosto, eu gosto. Gapzinho de 2 pro B-Boy e gapzinho 2 pro Jinquedo. Justo? Em homenagem ao jogo da galera. Eu acho legal, eu acho legal, tá ligado? Nossa. Mano. Eu vi o cheiro ali agora, me lembrei dele repetindo o comp e eu caindo nesse bait, Baiano. Caímos, né? Caímos, mano. Parecia que ia fazer sentido. Parecia que ia fazer sentido. Já tava aquecido, né? Com aquele estilo de jogo. Parecia, velho. Ezinho, é 7-5 no Pro Delta e 7-7 B-Boy, né? O Nicolau só pra confirmar. Baiano de acordo com o Pro Delta? É, eu gostei da ideia do cara, ele falou ali. Que a nota de todo mundo tinha que ser múltiplos de 3, tá ligado? O cara mandou no chat. Ixi, aqui eu fui de F, então. É, o Minerva não vai conseguir, rapaziada, fazer, mano. Mas assim... Mas tudo ímpar já tá bom. Tá tudo ímpar aí, tá ligado? Já tá bom, tá ligado? Tudo ímpar já tá bom. Deixa assim, já tá bom. Caralho, que situação. O cheiro, Minerva, cheiro... Não sei se cabe um bagre nele, mas o máximo é 75. O máximo, mas eu deixaria um 60 e meio. Mano... Eu deixava 75, Baiano. Não, não cabe. Dois drafts iguais, 7-5 não. Eu acho que... Eu deixaria 65. Eu acho que ele pode ser bagre, na verdade. Por que ele não seria bagre? Ele fez dois cestos iguais e perdeu. 65, então? Ok. Ele é bagraço. O Eza defende menos, Zezinha. Eu defendo menos. Não, é porque você falou 75, eu fiquei tipo... Caralho, 70, meu Deus. Não, não, eu falei que não cabe 75. Não cabe 75. Ah, não, então beleza. Não, se tá ali na casa dos 60, tá ótimo. 65, então, pro jeiro, é isso? É. É, acho que o 65 tá bem pago nele. Eu gosto 65. Cara, muito triste, mano. Tipo, se ele faz a play. Então, sabe o que que eu fico? Eu fico um pouco mais triste, mas pelo C4Pen e Loud na final em Recife, o que que vai acontecer? Vai ter muitos penzetes que moram longe de Recife e eles não vão querer ir, tá ligado? Eles não vão comprar passagem pra Recife pra ir. Então, tipo, esse é o triste. Afinal, não vai ser hype. Mas se a Ilha das Lendas estiver lá, Zezinha, aí o cara vai querer ir de qualquer jeito. Aí ele tá um propósito, Baiano. Aí ele tá um propósito pra ir, exatamente. Aí sim vai ser hype de qualquer jeito, tá ligado? Galera vai lá, conhece nós tudo, ainda joga com nós, vazou, não vai fazer nada. Eu tô mostrando uma hipótese aqui, tá ligado? Todo mundo nadando com tubarão, tá ligado? Na praia de boa viagem. Você não ia curtir um conteúdo do Eza nadando em boa viagem? Você não ia curtir esse vídeo? God, God. É. O Brusser já falou, ele fica 10 minutinhos ali no mar de boa viagem tranquilamente, rapaziada. Aí, ó. God, God. Será que a gente vai ter plateia? Com certeza. O barão é pet, guys. O Nico pediu pra você ver o Discord, Baiano. Vai vendo aí, vai vendo aí as notas. O barão é pet, guys. Não, mas acho que é isso mesmo. A pen fechou, mano. Fechou a pen, guys? 5 no dinheiro, tá ligado? Ai, ai. E aqui é loud, mano. Mano, que esculacho. Bom, vamos começar pelo croc? O God do God do God, deixou a série? Ele é o God. Ele é o God do God do God. Ele é o God do God. 9,4, 9,5. Calma aí, só pra finalizar aí, a situação da pen aqui, nós tivemos imagens, imagens. Já que o nosso cara não trabalha, mas o Vitor Ventura trabalhou lá no estúdio. Nós temos imagens aí, parece que da pen saindo dos textos, tá? Meu Deus. Meu Deus. O final da série. Eu vou chorar, Baiano. Eu vou chorar, Baiano. Eu vou chorar. Time sem vergonha. Time sem vergonha. Oh, presta atenção. Oh. Mano, o clima pesou total, hein, mano? Tem outro vídeo, tem outro vídeo, tem outro vídeo. Caramba. O clima pesou, pesou forte, mano. Deixa eu ver. Mano, tô em choque. Caralho. Caralho, vergonha. Caralho, vergonha. Você é louco, mano? Caralho, fala isso. Vem, olha. Caralho, mano. Vem, olha. Caralho, mano. Mano, aí ficou um climão, né, velho? Vergonha. É foda, por quê, mano? É foda, rapaz, é pesado, é pesado. Ninguém incentiva fazer um negócio desse. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar o lado do torcedor, tem que pensar o lado da guerreira que veio de Boston, tá ligado? Pegou três aviões. Tem que pensar do lado de um cara desse, que às vezes o cara não é nem de São Paulo, o cara veio de Minas Gerais pra ver o jogo, tá ligado? Pegou cinco busão. É complicado, mano. É uma relação difícil essa relação, tá ligado? É o que o Guilherme falou, mano. Valoriza a sua torcida. Valoriza a sua torcida, o cara pediu, né? É, não sei, mano. É uma situação complicada isso aqui, mano. Eu fico arrepiado, mano. Parada do Caralho. Doideira, mano. Doideira. O dinquedo passando ali face to face, o cara apontando e gritando, né, mano? Sem vergonha. Segurança, né? Fica com medo agora, né? Tipo, eu vou ter que trabalhar aqui, hein, mano? É complicado, é complicado a situação da Pengame. Não sei, a torcida tem que tomar cuidado também. Porque tem que cobrar, e eu sempre defendi isso aqui. Mas quando ainda tá no campeonato, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque se cobrar demais, os caras vão simplesmente, né, também tacar o foda-se. Os caras vão falar, porra, se foda também, tá ligado? E aí, mano, aí acabou. Não sei, porque talvez a galera não tenha mais muita esperança, né? Mas tá aí, mano. Ai, meu Deus. Tá, vambora, rapaz. Vambora. Dito isso... 90 e quanto, Croc? Pra mim, 96. 96 no Croc. Ah, 93. É estreia, não? 96 foi a nota mais do nosso aqui. Como é que é? Não, não, não. É 96 teve antes já. Eu acho que o Tim tem um risco disso daqui ser 97 ainda por cima, tá? Porque o Croc jogou muito bem. Ele merece a cartinha mais alta já feita? É. Olha o Tim Noso no Twitter nesse exato momento. Nesse exato momento ele posta, não sei mais o que falar. Mano, os caras já zoou tanto que acabou as piadas, tá ligado? E o Tim tuitou 4,25. Ele se atrasou um pouquinho, que ele tava ocupado alguns minutinhos antes, né? Mano, mas então... Ele precisou de 5 mil só? 5 mil só. Que loucura, cara. O Croc, eu acho que ele tá no alcance de 95 a 97. Eu compro o 97 dele, porque a única coisa que eu tenho a falar mal dele nessa série, nesses três jogos, foi o comecinho de jogo dele no primeiro jogo. Mas também o pique dele era uma caquita, tá ligado? Naquela comp, né? Mas então não era erro dele. Mas ele ainda assim roubou dragão, roubou barão, garantiu as paradas. E esse último jogo... De Nocturne, ele dando dive. Mano, ele dando dive num nar. De Nocturne, três vezes, baiano. Quatro, cinco vezes, não sei. De 97, então, né? De 97, cabe? Cabe. Mano, é que vai ser todo mundo god, eu acho que vai ser todo mundo god, talvez, não? E eu vou falar, mano, assim, eu não consigo ver quem jogou mal. O único cara que eu vi que começou mal a série foi o Céus. Aquele primeiro jogo de Alistar, ele tava meio claro. Mas ele tava pagando muita conta também, né? Então, ele pagou a conta do time, ele começou mal. Aí tem a fight decisiva do jogo, lá no barão, e ele flash e levanta quatro. E ganha o jogo. Aí, tipo, não sei o que fazer também. Vamos fazer o seguinte... Ele é o low god, então, né? É, ele é o low god. Todo mundo é god. Vamos estabelecer aqui uma hierarquia do mais god pro menos god, sendo que, claramente, o croc lidera. O Céus é menos god. O Céus é 90. Depois do croc, a gente vai pra quem? Pro Robs, pro Roach, pro Tim? É... Cara... Eu acho que é o Robs ou o Roach? Acho que é o Robs, hein? Eu acho que é o Robs, mano. É, rodou um topzinho o gap também na série. O robô do gap. O primeiro jogo, ele foi perfeito de pop. O segundo jogo, ele tava de quê mesmo? Só pra despertar. Mas, mano, eu acho que, mesmo assim, a performance do robô ainda não chega na do croc, tá ligado? O croc, ele tá a um patamar... Com certeza. É, com certeza, com certeza. E o tipo, o Robs... Eu gosto de... 9-4, Robs, Tim 9-3, o Roach, 9-2. Gabarito. Caralho, tá ligado? Tipo, dois pro Croc e dois pro Céus. Gabarito. Pra mim, só gabarito, o Ezinho. E eles são a meiota, né? E eles são a meiota, o robô, Tim... Sim, os três mandaram muito, sim. E eu fiz um post no Twitter aí, rapaz, não sei se a galera concorda ou não, mas eu vou trazer essa discussão, mano. Pra mim, hoje, mantendo robô, Tim e Céus no mesmo time, ou na Laude ou se levar pra outro, esse trio aí é campeão do CBLOL. Se não derrubou, Tim e Céus no mesmo time, é muito roubado. Esse trio aí é muito roubado. Puta que pariu, mano. Os caras são muito criativos. Quando tá começando a ganhar o jogo, estompa. Quando tá perdendo, cria uma play da puta que o pariu pra virar, tá ligado? Esse trio aí é esquisito pra caralho, mano. Puta que pariu. Que esse cara é enjoado, enjoado, mano. Mas assim, antes do Belze, vamos perguntar aqui, porque o Croc também faz parte, né, desse trio. E quando o Croc tem que ir pro exército, quem é o próximo Django que pode substituir, que vai continuar ganhando tudo com esses três? Peraí, deixa eu achar. Começa com R e termina com Enger. Carioca ou Aegis? Porra, não tá funcionando o meu gritinho do... É o Enger? É o Enger? Carioca? Não, agora fala... Pra ajudar aqui. Olha o Enger? Aí, porra, boa, boa, boa. Aí, ó. É ele. Tu falou carioca? Eu, carioca. Moleque, se essa loud já é boa. Se ele entrar na loud, ele pede contra quem? Caralho. Pô... Aí, Goft. Toma, toma, toma. Goft. Toma. Tá ligado? Tem o Aegis também, né? Dependendo de como for e estiver essa janela aí. Churimpe, rapaziada. Aqui, churimpe é o gabarito. Cabe, cabe, cabe. Cabe legal. Robô já jogou com ele, gostava muito de jogar com ele, né? Já, gostava. O time também ia gostar muito de jogar muito com o Churimpe. Certeza. É o cara que já tem aquela vibe do Brasil, já sabe como é que funciona a nossa região. E o Tric, hein? Tric não dá. Campeão da Lec? Aquele campeão da Lec, Maylin? Tetra. Multicampeão, tetracampeão. 20k doll. Será que vale? Acho que tá uma festinhas. Nossa, sim. Tá baratinho, né? Só trazer. E o Bells, hein? Mano. O Bells tem que ser o God também. Primeiro jogo, ganhou o draft. Segundo jogo. Ganhou o draft porque a pele... A pele também fez a mesma coisa. Ah, por inércia. E terceiro jogo foi esculacho, mano. O outro time pegou um Kha'Zix. Acho que o terceiro já foi tipo assim, mano, vocês querem jogar do quê, galera? Tá ligado? Mano, vamos de média aqui. Média do time. 9-3. 9-3. 9-3. Legal. Média do time. E vem se provando o Bells, hein, mano? Eu que, como eu já falei várias vezes, né, rapaz? Eu tinha minhas certas ressalvas com ele. Trabalhei com ele, o Bells também. A primeira vez que ele trabalhou no cenário, acho que foi com a gente lá naquela line-up da CNB. Passei um ano, um ano e pouco com ele lá. Naquela época ainda não tava preparado pra ser head coach, né? Mas o tempo se passou e parece que ele vem tomando esse posto aí, mano. É óbvio. Tá num time extremamente competente, né? Então facilita um pouco o trabalho. É, autossuficientes, né? Não precisa ser pai. É, não precisa ser pai de ninguém, tá ligado? Você não precisa ser pai do Tino. Você só fala o pique, pique e ele se resolve. Então, mas ele tá desenvolvendo junto com o time. Ele tá crescendo junto com o time, mano. Então tá mandando bem demais. E é gol do Mengudo. Gol do Mengudo. Ih! Agora? É. Gol do Mengudo, mano. Baiano, tem uma coisa. Pelo que eu vejo dos bastidores da Laude, eles respeitam e ouvem muito o Bells, tá? Teve essa última série que a Laude teve, foi Laude contra quem mesmo? Acabei esquecendo. Laude contra a Red. Roubou, por exemplo, voltou e perguntou para o Bells. E aí, Bells, o que a gente faz? Eles banirão Renécton agora, tá ligado? Então, tipo, eles esperam bastante do Bells. Gostei bastante. Ele tá evoluindo bem, mano. É. Mas eu acho que, tipo assim, como os jogadores, igual o Baiano falou, são muito maduros também, né? Às vezes não tem aquela, tipo, ah, não, mas é porque você quer, você quer, tá ligado? Tipo, não tem um pipi. É, isso é um fato. Né? É tipo, chegou e falou, ô, e aí? Vamos fazer o quê? Ah, é isso. Ah, então beleza, é isso. Sacou? O trabalho dele, obviamente, é muito mais fácil que o trabalho, por exemplo, do coach da Liberty, do coach da Kabum, tá ligado? Isso é um fato. Baiano ficou doido, não fiquei não, rapaz. É que minha boca tava doendo aqui pra caralho, velho. Deslocou aqui minha mandíbula. Tava tentando botar no lugar de novo. Fala, Minervinha, lê o Twitter pra nós. Lê. Olha o Jeanzinho, continuo discordando. Isso só mostra como vocês não estão acostumados a um ecossistema de alta performance. Desculpa, mano, mas vocês estão numa bolha que eu espero que saem, senão esse CBLOL só vai ficar mais fácil ao longo do tempo e vamos pra outro desafio. Oxi. Caralho, caralho. O que é isso? O que é isso? Não caiu nada, mano. Produção... Eu tô indo atrás. Detalhe, a nossa produção curtiu o post dele, hein? Ah... Deve ter se dado bem, pô. Ah, foi em 2022. Não, foi em 2022 esse post. E ele retribuiu agora. E o Toboco? Foi respondendo o Toboco? Foi respondendo o Dudes. Ele discordou do Dudes. E daí o Toboco foi defender o Dudes e tomou também. Caralho, velho. Tá todo mundo tomando, pô. Tomou do Céus, tomou do Jean Godes, tá ligado? E vai tomando. E vai tomando. Enquanto a Laude no Valorante tá com a mesinha. Eu tô vendo aqui... Lembrando, rapaz, a Laude tá jogando no Valorante aí 5x4 e valendo tudo, tá? Se perder, tá eliminado. Tem. E tá na Laura, tá? Se segue vivo, é. Ó, pera aí, rapaz. O link do Liu falou que voltaram. O link do Liu manda no chat, produção. É a terceira leva. Cadê a terceira leva dos lendários? É do Mylin. A terceira leva é do Mylin. A terceira leva é do Mylin. Opa! Tô entrando, tô entrando. É o bonde do Mylin. Voteliu.com Voteliu.com, rapaz. É só digitar Liu. Liu no primeiro, Liu no segundo, Liu no terceiro. No quarto e no quinto. Pronto. E quando o Liu ganhar esse prêmio aí e ficar no top 100, nós vamos fazer uma live aqui especial aí pra galera, viu? Epa! Tô colocando músicas e caralho, né? Vamos fazer uma live especial pra galera, mano. Com o Liu aqui. Ô, e o Liu é bode, sabe por quê? Primeira e única vez que eu comi o aguinho foi porque ele levou pro churrasco. Foi mesmo? Ele trouxe aqui em casa, né? Caralho, borracha. É, é uma carne de mil reais o quilo, Minerva. Inclusive. Mil reais o quilo. Eu queria. Eu comi. Eu quero experimentar, mano. Tu paga, Baiano, de uma próxima vez que eu for aí? Se tudo der certo, Minervinha, daqui até o final do ano eu pago. Eu pago tranquilo. Ok. Ó, o Jean, ele falou, me ajudem a achar o próximo desafio. O Ranger respondeu, vende o robô e o Tim e ganha o CBLOL. Quero ver. Aí fica difícil, hein? Isso é um desafio, velho. Isso aí é um bom desafio. Caralho. É isso, hein, minha família. É isso. Tá a tabelinha aí, ó. Seleção da semana. É lá o dia inteiro. Essa é a tabela dos playoffs até o momento. Lembrando, só antes da gente fechar, bota na tela, produção, o jogo de sábado só pra gente pegar os palpites da galera e depois vamos assistir o Valorantes, tá? Eu vou assistir aqui com o Exinho até começar a LCS. Ou eu assisto sozinho também, se o Exinho quiser ir comer e fazer alguma coisa. Mas bora ver, eu quero assistir. Eu quero dar uma cagada. Você precisa do quê? É, eu preciso... Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Eu preciso cagar. Tá, tá. Eu te espero. Ele te usou no mesmo milésimo, tá ligado? Caralho, mano, que sinergia. Eu te espero, eu te espero, Exinho. Mas bora, de ré de NTZ. É rapidão, é rapidão. Porque nós estamos... Nós estamos contra aqui, acredito eu, tá? Eu tô com a camisa da NTZ aqui e já falei do orgulho da NTZ. Os guerreiros fizeram história esse split. Porém, eu acho que contra a Red não dá. Por quê? Porque a Red é o Nemez, é o ponto fraco da NTZ. Tipo, onde a NTZ é pior, a Red é a melhor. Isso aí vai acabar com a vida da NTZ. É minha opinião, mas vamos a ele. Exa, Carrie. 3x1, Red e Kennetz. Se não fosse pelo titanzado, a cheia de Red dele trolando um game, seria 3x0. Presente. Aí, pronto. Aí, falou a mesma coisa que eu, praticamente. Mylin. Red e Kennetz contra a NTZ. Sábado, 12h30, Ilha das Vendas. 3x1 pra Red. 3x1 pra Red também. Aí, tá vendo? Tá vendo que no momento de dar o palpite, as coisas vão mudando, né? Há um tempinho atrás aí, tava me chamando de lunático. Minerva, Red e Kennetz. Ninguém falou isso, ninguém falou isso. 3x0, Red. Aí, ó. Pé, que lascava. 3x0, Red. E quando eu falei que os caras iam perder, eu falo, ah, não. Vai ter jogo. A NTZ vai ter jogo. A PZ e a NTZ tá jogando bem, tá com o early game bom, mas não dá. Todo jogo que a gente viu da NTZ até agora é padrão. 20 minutos, morre 2, 3 caras no mid aleatoriamente. E isso é exatamente o que a Red faz. E tem uma outra coisa. A NTZ, nessa última série, se mostrou muito fraca em teamfight. A teamfight deles é muito desleixada, muito slop, né? O bait baron deles não tava bom, né? Pois é. Então, eu acredito que vai ser um 3x0 o Red. Mesmo com que a NTZ consiga uma vantagenzinha em early game e tudo mais, a Red ainda acaba virando os jogos tranquilamente. E o Envy, hein? E o Envy, Minerva? E o Envy, mano, essa série aí é a série que vai mostrar se o Envy vai entrar com o pé direito, mano. Porque precisa, né? Entrar onde? Contra a PEN? Mano, entrar no... Não, entrar no CBLOL, pô. Porque ainda, né? Ah, tá. Beleza. As notinhas dele só decolaram quando ele tava contra a Kabu em Liberty, mano. O Envy ainda precisa estrear no CBLOL, né? Não.